O que é isso? Mesmo eu sinto, uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente, conserto os defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra, reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra, tu és o meu consultor Tira tudo que é velho, clareia a casa, preenche as vacunas e fazendo morar Trabalha Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça a morada Trabalha Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada Ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente, conserto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça morada Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer dourada Ai, 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 ai Amém. Tenho uma palavra pra você, não desanimes, tudo que você pediu a Deus, já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar, no canto escondido, você mal conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Ele sugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar. A solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Eu sei que essa luta logo vai passar. E isso que essas lágrimas do rosto vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar, vai passar Você vai ter de volta o que você perdeu Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esqueceu Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas na vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer viver Ele não quer viver Sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar Eu não vou desanimar Eu não vou desanimar Eu não vou desanimar A CIDADE NO BRASIL Vou me levantar e abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo pra entrar em minha casa Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado A ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa É seu lugar Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado A ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Se quiser pousar Se quiser pousar Minha casa Entra em minha casa É seu lugar Vem cear Vem cear comigo Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Se quiser pousar Se quiser pousar Minha casa É seu lugar Entra em minha casa Vem cear comigo Vem cear comigo Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa É seu lugar Minha casa É seu lugar Minha casa Minha casa Minha casa Sei que a vida não é fácil, é difícil de adiar, muitas pedras e espinhos espalhados do caminho, dessas agonias, mas eu sei que desse jeito, é a vida de quem sonha, tem os altos e os baixos, tem as falhas e os aplausos, você perde, você ganha, só se vale o que se tem, esse mundo de aparências, se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem um nome e evidência, mas se algo der errado, e a coisa que acontece, os amigos são embora, e quem mais se admirava, hoje já nem se conhece, eu vou vencer, essa porta um já vai ter que se abrir, eu vou vencer, qualquer hora essa muralha vai cair, eu vou vencer, nem que o mundo se levante, eu vou lutar, até o fim. Eu vou vencer, pela fé a sorte vai sorrir pra mim, eu vou vencer, os meus inimigos vão ter que engolir, eu vou vencer, Deus não fez a minha vida pra perder, em o nome de Jesus eu vou vencer, só se vale o que se tem, nesse mundo de aparência, se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem um nome e evidência, tem um nome e evidência, mas se algo der errado, e a coisa que acontece, os amigos são os amigos são que existem, os amigos são que eles se conhecem, eu vou vencer, essa porta um dia vai ter que se abrir, eu vou vencer, qualquer hora essa muralha vai cair, eu vou vencer, nem que o mundo se levante eu vou lutar, Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou Eu vou vencer Eu vou vencer Eu não sei o que Ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim Ele me abraçou Sou pequeno Ele tão grande é Eu sou falho Ele é fiel O que eu deveria morrer Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Ele me deu Eu não sei o que me deu Eu não sei o que Ele viu em mim Não entendo por que me amou Não entendo por que me amou Eu sou pequeno Sou pequeno Ele tão grande é Eu sou falho Ele é fiel O que eu deveria morrer O que eu deveria morrer Eu não sei o que me amou Eu não sei o que me amou Porque me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Tudo que eu tenho Ele me deu Tudo que eu tenho Ele me deu O que eu tenho Ele me deu Davi chamou a Ziba Então lhe perguntou Será que existe alguém de saúde Em que eu possa ajudar Lembrei-me da aliança Que as sonatas prometi E ser fiel a sua casa Enquanto eu existir Enquanto eu existir E se vale responder Existe um homem, Senhor E a vida em Lotebá Terra de tristeza e dor Onde opera a maldade A miséria é realidade Erra sem sonho Lugar de favor Davi pergunta a Ziba Davi pergunta Ziba Fale mais me deste homem Por favor me diga agora o seu nome Se chama Mephibosete Mas porém não pode andar É aleijado de seus pés Só consegue se arrastar Manda chamar este homem Pra comigo se assentar Diga a Mephibosete Que o rei manda chamar O daquilo que era seu Vou devolver Vou restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa de sabor Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se mexer como o rei Você vai estar ao lado do rei A miséria é nunca mais a pena O adeus da nota é pá Você vai dar Todos vão saber Quem é você O rei manda te chamar Se você está passando Por deserto ou provações Saiba que Deus não se esquece Acredite meu irmão Alguém se lembrou de você E disse onde tu estás Meu irmão se põe de você O rei manda te chamar Tudo aquilo que era seu Deus vai devolver Vai restituir Os sonhos que você perdeu É isso o último da casa de sabor Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se mexer como o rei Você vai estar ao lado do rei A miséria é nunca mais a pena O adeus da nota é pá Você vai dar Todos vão saber Quem é você O rei manda te chamar 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 Dentro do meu quarto estou De joelhos dobrados Diante do Senhor Pai eu quero confessar Do jeito que eu estou Não dá mais pra ficar Eu sei que tenho errado tanto O choro e a tristeza Sufocou meu canto Por isso eu resolvi voltar Tudo que eu mais quero É te adorar Senhor Deus da minha vida Estou com saudades de ti Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe muitas vezes eu não quis te ouvir Me perdoa Senhor Preciso do seu amor Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei Me perdoe muitas vezes até te neguei Mas eu te amo Mas eu te amo Senhor E arrependido estou Dentro do meu quarto estou De joelhos dobrados De joelhos dobrados Diante do Senhor Pai eu quero confessar Do jeito que eu estou Não dá mais pra ficar Eu sei que tenho errado tanto O choro e a tristeza Sufocou meu canto Por isso eu resolvi voltar Por isso eu resolvi voltar Tudo que eu mais quero é te adorar Senhor Senhor Deus da minha vida Estou com saudades de ti Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe muitas vezes eu não quis te ouvir Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei Me perdoe muitas vezes até te neguei Mas eu te amo Senhor Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe muitas vezes eu não quis te ouvir Me perdoe pelas vezes que eu não te ouvir Me perdoe pelas vezes que eu não te ouvir Me perdoe muitas vezes até te neguei Mas eu te amo Senhor E arrependido estou E arrependido estou E arrependido estou E arrependido estou Quem viu minha vida no passado Não conhece minha vida agora Eu vivia uma vida no pecado Deus mudou a minha história Eu andava feito um barco a deriva Açoitado pelas ondas deste mundo Mas Jesus um belo dia me encontrou Com suas mãos me virou De um abismo tão profundo Eu andava sem destino Eu andava sem destino em mais nada De cabeça atordolada Vivendo sem inspiração Mas Jesus conhecendo minha sorte Livrou-me das garras da morte Livrou-me das garras da morte Me arrancou da perdição Hoje quem olha pra mim Não consegue entender Outros já estão dizendo Quem te viu e quem te vê Foi como água vira Alguém disse coitadinho Estou pagando pra ver O coração que era vazio De alegria ele encheu E a paz que eu não tinha Em seguida ele deu Meu caminho batatou Minha vida transformou E hoje eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Eu andava sem destino em mais nada De cabeça atordolada Vivendo sem inspiração Mas Jesus conhecendo minha sorte Livrou-me das garras da morte Me arrancou da perdição Hoje quem olha pra mim Não consegue entender Outros já estão dizendo Quem te viu e quem te vê Foi como água vira vinho Alguém disse coitadinho Estou pagando pra ver O coração que era vazio De alegria ele encheu E a paz que eu não tinha Em seguida ele deu Meu caminho batatou Minha vida transformou E hoje eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Sou filho de Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Você deve ter esboidão Minha vida é dia de sol lette Minha vida é dia de sol Bela Olha eu de novo, lutando pra me levantar do chão, tentando costurar o meu coração, pra quem sabe eu voltar ainda longe a sorrir. Olha eu de novo, juntando os pedaços da minha vida, lutando pra achar uma saída, mas não saio da presença de quem pode me ajudar. Vai tudo bem, enquanto aqui por dentro a gente chorou, sabendo que a alegria foi bom, e só restou a esperança nesse Deus que tudo veio. Vai tudo bem, foi o mesmo que falou a tsunami, e assim também preserva a minha vida, quem interessa só a Deus e a mais ninguém. E eu vou profetizar, vai tudo bem, com a minha boca declarar, vai tudo bem, vou fazer dos meus problemas uma grande passarela, só dizer vai tudo bem. E eu vou profetizar, vai tudo bem, com a minha boca declarar, vai tudo bem, meu irmão seu determino, eu adoro ao Deus vivo, minha vitória logo vem. Vai tudo bem, enquanto aqui por dentro a gente chorou, sabendo que a alegria foi bom, e só restou a esperança nesse Deus que tudo veio. Vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, foi o mesmo que falou a tsunami, e assim também preserva a minha vida, quem interessa só a Deus e a mais ninguém. E eu vou profetizar, vai tudo bem, com a minha boca declarar, vai tudo bem, vou fazer dos meus problemas, E eu vou profetizar, vai tudo bem, com a minha boca declarar, vai tudo bem, meu irmão seu determino, eu adoro ao Deus vivo, minha vitória logo vem. Meu irmão seu determino, eu adoro ao Deus vivo, minha vitória logo vem. Eu andei sem destino, perdi a razão, Na estrada da vida, eu fui na contramão, mergulhei de cabeça, num abismo sem fim, loucuras, tristezas, eram partes de mim. No terrível espinho do pecado, eu pisei, a ponte entre a vida e a morte, eu cruzei. Outro lado eu fui, meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. As garras da morte, o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade, que eu nunca quis ver, acordei, de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive no mar, sou um dia de sol, mas já fui temporal, fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engana, já fui fonte seca, hoje eu sou no céu, a alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. As garras da morte, o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade, que eu nunca quis ver. Eu hoje estou bem, mas já estive no mar, sou um dia de sol, mas já fui temporal, fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, hoje eu sou verdade, hoje eu sou no céu, a alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. 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 Que chora, sofre, 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 passa, luta igualzinho ao céu. Por trás desse meu autoestima existe uma pessoa Que necessita toda hora, que necessita toda hora do amor de Deus. Por trás desse olhar tão firme há lágrimas ocultas De alguém que até hoje lutou e somente perdeu. A cara é de vencedor, de festas e alegrias. Mas dentro do lado seu oculto, na verdade é o outro do que já morreu. Por trás da multidão de amigos existe solidão Por dentro de você existe um saulo que não quer morrer Por trás de toda tua história tem um grande autor Que te põe no deserto pra perfeiçoar você Por trás desse sorriso é um grito aprisionado em sua garganta Por trás desse sorriso é uma dor profunda que não quer passar Por trás desse sorriso há segredos que só Deus consegue entender Há feridas que fizeram pra você morrer Mas não morre quando a hora não chegar Por trás dessa fraqueza tem um grande vencedor Por trás desse teu pedo tem um grande pregador Você pode ter traído, ter negado Mas ele é teu mestre e tem tanto amor Tua fraqueza na verdade é estratégia pro meu Deus Você pode até ser fraco, mas ele te escolheu E enquanto isso vai malhando o trigo do lagar Porque quem te chamou foi Deus Quem te chamou foi Deus Quem te escolheu foi Deus Sua força vem de Deus Então confie em Deus Você pode até dizer que tu não pode Não consegue a verdade Tá certinho quem faz tudo é Deus Ele que diz essa beleza Não tereis que perejar Dê a volta sete vezes Depois é só me adorar Não que te atrapalhe Eu derrubo as muralhas Pra você passar Quem te chamou foi Deus Quem te escolheu foi Deus Sua força vem de Deus Então confie em Deus Você pode até dizer que tu não pode Se não consegue a verdade Tá certinho quem faz tudo é Deus Ele te diz essa beleza Não tereis que perejar Dê a volta sete vezes Depois é só me adorar Não que te atrapalhe Eu derrubo as muralhas Pra você passar Eu derrubo as muralhas Pra você passar Não há o que temer Meu Deus é com você Não há o que temer Não há o que temer Não há o que temer Eu derrubo as muralhas Pra você passar Vai passar Eu derrubo as muralhas 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 Ele disse para o mar Se acalme agora Ele disse para o morto Vem pra fora Ele disse para o cego O cantão andou Ele disse Eu sou a fonte Eu sou a vida Sou a esperança A verdade está em mim Sou o caminho O começo Eu sou o meio Eu sou o fim Ele disse Ele disse Eu sou a porta O abrigo Sou a morta Tudo Tenho a solução Eu sou a ponte Que conduz A vida eterna Sou Jesus A salvação Se ele disse Se ele disse que você É um Moisés Chegar em frente As águas Vão se abrir Se ele disse Que você É um Josué Não tenha medo As muralhas Vão cair Se ele disse Que você É um Davi Tenha certeza O gigante Já perdeu Não vacila Não duvida Crê Somente Confia Quem falou Foi o meu Deus Ele disse Eu sou a fonte Eu sou a vida Sou a esperança A verdade está em mim Sou o caminho O começo Eu sou o meio Eu sou o fim Ele disse Eu sou a porta O abrigo Sou o amor Pra tudo Tenho solução Eu sou a ponte Que conduz A vida eterna Sou Jesus A salvação Se ele disse Que você É um Moisés Chega em frente As águas Vão se abrir Se ele disse Que você É um Josué Não tenha medo As muralhas Vão cair Se ele disse Que você É um Davi Tenha certeza O gigante Já perdeu Não vacila Não duvida Crê Somente e confia Quem falou Foi o meu Deus Ele disse Para o mar Se acalme agora Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Tabo Durante Durante minha vida Eu nunca Toda name Desde o dia em que eu nasci A escuridão Foi companheira A Luz do dia Eu nunca vi Eu nunca vi O amor de minha mãe Amenizava meu desgosto Mas tudo que eu queria Era enxergar seu rosto Pra sobreviver na vida Todo dia eu mendigava Sempre à beira do caminho Alguém vale me deixar Quantas vezes eu pensei Até cheguei a dizer Que seria bem diferente Meu Deus, se eu pudesse ver De repente um belo dia Lá na beira da estrada Já cansado de viver Esperança desgastada O milagre aconteceu O tal homem galinê Estava passando por lá Eu gritei e ele parou E em meus olhos entanto cor E eu podia enxergar Naquele dia eu fui pra casa Sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mão Vi que seu rosto molhado Vi a expressão do amor Olhei pro céu Vi sua cor E no sol vi tanta luz Na escuridão profunda Fui tirar do meu confesso Desde então eu tenho visto As belezas do universo Contemplado fiz honrar Mas venho mais te compar Com o rosto de Jesus Cristo Música Música Naquele dia eu fui pra casa Sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mão Vi que seu rosto molhado Vi a expressão do amor Olhei pro céu, vi sua cor E o sol vi tanta luz Da escura e tão profunda Fui tirar do meu confesso Desde então eu tenho visto As belezas do universo Contemplado fiz honrar Mas nenhuma se compara Com o rosto de Jesus Cristo Contemplado fiz honrar Mas nenhuma se compara Com o rosto de Jesus Cristo O rosto de Jesus Cristo O rosto de Jesus Cristo E aí E aí E aí